Olá pessoal, tudo bem? Demorei para fazer um novo vídeo por causa das coisas aí da vida, do cotidiano, mas sai um videozinho agora rápido para vocês sobre diuréticos. Vamos entender como é que funcionam algumas classes e os três principais aí que eu acabo utilizando na clínica com os meus pacientes e que a maior parte dos médicos humanos utilizam e você sempre acaba se consultando aí com o farmacêutico, ok? Então eu conto com vocês com mais um vídeo, daí assina o meu canal, dá um like, compartilha esse vídeo que é muito importante para que vocês possam entender a farmacologia e ter uma melhor aderência terapêutica para que não parem com as terapêuticas dos seus animais, de vocês mesmos, para entender como é importante o uso da medicação para que você não tenha uma insuficiência cardíaca, renal e um derrame, também, ok? Muito obrigado, o meu público aqui no meu canal do veterinário aí, da medicina veterinária ainda é pequeno, mas muito seleto, agradeço aqueles que me seguem porque sabem que eu tenho um viés técnico, né? E também para o pessoal aí que acompanha o meu papel também como farmacêutico do MM Body Coach, agradeço as assinaturas e o compartilhamento porque eu tenho esse viés, eu gosto muito da metodologia de ensinar, todo mundo que passa em consulta comigo pergunta por que eu não sou professor de faculdade, eu dou aula, etc. As minhas consultas são longas, por quê? Porque eu tenho esse perfil de que eu ensinando, mesmo que a pessoa não seja da área, seja leiga de outra área, ela pegando o contexto, ela não larga a terapêutica e isso ajuda nos resultados clínicos, claro, ok? Então, eu acredito também, eu sou um libertatário, eu gosto de que as pessoas tenham acesso às informações para que não sejam enganadas e compreendam a importância dos medicamentos, o porquê das associações, o papel que cada um faz, a preocupação em misturar um remédio com o outro por causa das interações medicamentosas, Então, é muito importante essa compreensão, não tão técnica, mas quando eu passo a técnica, mesmo que você não conheça, eu acredito que eu implante uma curiosidade e uma crítica da complexidade que é o trabalho bioquímico, farmacológico, para que você também, além de não largar a terapêutica, não misture, não erre, para que nós possamos ter o melhor resultado possível no alívio das mazelas de todos os seres, ok? Muito obrigado, assina aí, hein? Não assiste só o vídeo não, clica no meu canal, que eu agradeço muito e isso me incentiva a fazer novos vídeos, um abraço! Ok, pessoal, então vamos lá tratar de diuréticos, por que que a gente utiliza eles para diminuir pressão arterial, né? E melhorar a função cardíaca. Nós temos uma coisa que nós chamamos de pré e pós carga cardíaca. A pré-carga é tudo que chega, reparem aqui que a gente chega aqui pela cava inferior, que vem do abdômen, né? Ou a superior do cérebro, cai aqui no átrio direito, né? O sangue, aí o sangue vem para o ventrículo direito, este contrai, joga o sangue então venoso para os pulmões para oxigenar, para isso quando ele contrai a tricúspide fecha, oxigenou, volta dos pulmões átrio esquerdo, cai na câmara esquerda do ventrículo esquerdo, o ventrículo esquerdo contrai e joga para o cajado aórtico que vai cérebro ou aorta descendente para os órgãos. Quando o ventrículo esquerdo contrai, a mitral fecha para sair aqui, para poder o sangue correr via aorta. Quando nós temos, principalmente em animais, temos degenerações valvares, ou nós temos uma vasoconstrição muito forte, muito volume de água e esse músculo não está preparado, ele começa a fazer muito esforço para empurrar isso e girar, porque aqui é a bomba. Quando nós começamos a ter um remodelamento do músculo cardíaco, nós vamos ter duas situações, ou uma hipertrofia miocárdica concêntrica, e aí a gente tem problemas de oxigenação desse tecido que pode levar a uma isquemia, e o infarto posterior, também a gente pode estar influenciando, mudando, alterando a massa, em ter batimentos extrasistólicos, em pontos diferentes do que tem que correr, que é o... começa no nó atrioventricular e corre assim o impulso nervoso, vem pelo septo, por quinge e contrai aqui, certo? E aí, ou nós temos também uma cardiomiopatia dilatada, o músculo começa a ficar fraco, ele fica globoso, o coração gigante, começando geralmente a ver isso aqui nos átrios, que a musculatura é mais fina, tá? E aí a gente tem que trabalhar a bomba. Mas hoje nós vamos falar especificamente de diuréticos, porque aliviando o volume hídrico, a bomba, a musculatura, acaba trabalhando com mais facilidade. Aqui uma coisa interessante eu coloquei, que para entender que as coronárias, elas saem aqui do cajado aórtico, após as válvulas lunares. E é o que acontece? Quando o coração não distende o miocárdio, a diástole, ela não vem lá na pressão diastólica, no caso, vamos botar a média de 8, né? A gente não fala 12 por 8, então tem que vir no 8. Esse músculo, quando ele relaxa na diástole, o sangue que foi ejetado aqui do ventrículo esquerdo, quando o ventrículo começa a diástole, o sangue volta aqui pelas coronárias oxigenado, o sangue arterial, porque ela é artéria, né? E aí você nutre a musculatura cardíaca com nutrientes e oxigênio. Se você não tem uma distensão normal, uma diástole normal, você não consegue abrir o vaso, a luz dela, de forma mecânica, e o sangue ele não vem. E aí você tem uma anóxia ou uma hipóxia no começo, falta de oxigênio. Posteriormente pode dar uma anóxia e você pode ter infarto. Isso somado a disfunções lipêmicas, como colesterol, você pode ter já alguns trombos, etc. Aí piora mesmo e leva a um infarto. Ok? Então aqui para tudo que a gente falou, um coração normal, né? Vocês podem reparar a parte do miocárdio, ok? Um coração então com o ventrículo esquerdo hipertrofiado, veja a massa. E aqui o dilatado, tá? Dei um exemplo aqui. As terapêuticas aqui, no caso de atuar na bomba, propriamente na musculatura, vão ser diferentes. Mas nós vamos focar esse vídeo em diurético. Então os diuréticos, eles vão fazer uma perda geral de sódio e água, tá? Para diminuir, aliviar então a pré e pós carga. Nós temos os diuréticos, os tiazídicos, os de alça, os que poupam potássio, e rapidamente vão passar para os menos usados, que são os osmóticos e os inibidores de anidrase carbônico. Os osmóticos aqui a gente fica mais para o hospital, tá? Anatomia geral então do rim. Lembrando que toda essa hipertensão vai sobrecarregar lá embaixo o rim. Repara ele como chega aqui na arteríola. Essa artéria aqui na arteríola, distribuem os cálices, etc. Veja como isso aqui é sensível. Depois que você tem toda a parte que você filtra, a urina vem por aqui, vem pela uretra via bexiga. E volta aqui. O excesso de pressão, a pressão, o sangue chega muito forte aqui. Você tem uma malha aqui que filtra, que não deixa as proteínas e outras moléculas de maior peso passarem. Isso rompe nos glomérulos aqui, né? Quando chega aqui na arteríola aferente, o glomérulo, ele está com uma pressão muito alta, ele arrebenta com o tempo. E aí nós temos um exame já para detectar insuficiência renal aguda ou crônica, na verdade, vem cronificando com o exame de microalbuminúria. É muito importante para quem tem tendências a viver com hipertensão, síndrome metabólica, ok? Então, a filtração glomerular chegou aqui, né? Volta aqui pela arteríola aferente, a féria que chega e féria que sai. Túbulo contornado proximal. Alça de Henle, que aqui a gente tem muita recaptação de água na alça. No proximal, nós temos reabsorção de substâncias maiores de peso, como glicose, por exemplo, bicarbonato. No túbulo contornado distal também, temos mais algumas absorções da arteríola aferente, que pode vir aqui alguns solutos. e depois, porque se como aqui sai o água, aqui o meio fica um pouco mais hipertônico, ele consegue puxar aqui para cá também água, cai no ducto coletor e aí pode sair também água aqui, voltar para o interstício e ser reaproveitado antes de cair no ureter. Só aqui mesmo, aqui começa como ultra filtrado e aqui vai estar virando já urina. A classificação, então, dos diuréticos, nós temos os de alça furosemida, mais utilizado, ok? Os tiazídicos, hidroclorotiazida e clorotiazida e os poupadores de potássio, espironolactona e amilorida. Vamos ver rapidamente como eles funcionam. De forma geral, quando se utiliza os inibidores de adnidrase carbônica, que é uma outra classe, principalmente para a gente, a gente acaba também tratando glaucomas, nós inibimos aqui, o manitol vai acabar atuando aqui no túbulo contornado proximal, fazendo uma osmose aqui, uma diurese forçada. Nessa parte aqui também o manitol atua. Nessa parte, a furosemida diurético de alça, na alça de Henle. No distal, nós temos os tiazídicos, então, hidroclorotiazida. E aqui nos túbulos coletores, os antagonistas de aldosterona, como espironolactona, ok? Então, de forma geral, como é que a gente bloqueia a parte de bicarbonato usando os inibidores da adnidrase carbônica, a cetazolamida. O bicarbonato de sódio vem aqui, é o lúmen, ok? Então, aqui a gente está dentro do túbulo, aqui a célula renal e aqui o capilar, o sangue para reabsorver. Fisiologicamente, ele vem aqui através da adnidrase carbônica, ele se dissocia, difunde aqui a água e o CO2 e o sódio, ele, na hora que ele solta daqui do bicarbonato, ele vem por uma bomba de contra-transporte de próton, sódio e hidrogênio e a água acaba vindo para cá e se difundindo. E o sódio, nessa segunda bomba aqui, outra bomba de contra-transporte sódio e potássio, puxa a água de volta. Quando você inibe essa enzima, você não deixa que isso aqui se dissocie e ele acaba indo embora no túbulo, no túbulo contorcido proximal e sai na urina. Então, é uma forma de você evitar que entre sódio e entre mais água. Aqui, novamente, o diamox atuando, fechando a adnidrase carbônica e as bombas, evitando aí as bombas de contra-transporte. Uma vez que ele não consegue se difundir, as bombas de contra-transporte, tanto de ânions, onde vai trocar o cloreto com o bicarbonato, que é um ânion, ela acaba não funcionando. E aí você evita aqui no interstício de você ter uma reabsorção de água. E aqui o sódio também, você evitando que eles se dissociem, o que acontece? As bombas aqui ficam bloqueadas, não entra sódio, não puxa água. Bem por cima a aula, pessoal. Manitol diurético-osmótico, ele vai aumentar, ele vai puxar a água aí, para ele, o meio dentro do túbulo vai ficar mais denso-osmótico, ele puxa como uma esponja, e você perde na urina. É muito utilizado para glaucoma. Furosemida, o diurético de alça. Então aqui nós temos a membrana aqui da célula renal, aqui a luz tubular, por onde está passando o ultrafiltrado, nós estamos aqui dentro da alça de Henle. Nós vamos ter a inibição do contra-transporte 1, onde o cloreto de sódio, ele vai acabar ficando aqui, bloqueado, vai ficar um meio mais denso, ele puxa a água por arraste, e você urina muito. Então esse é um diurético muito potente, que a gente usa no hospital para tirar água do pulmão rápido, e impaciente já, que as outras alternativas não conseguem controlar, a hipertensão e o excesso de água, e a gente classifica em alguns cardiopatas grau 3, 2. Então aqui nós temos aqui, nós vamos bloquear essa bomba aqui de sódio e potássio, que o cloreto entraria aqui, o sódio por aqui, arrastando a água, ok? Isso ficou parado, a água vai embora com o sódio. Os chazídicos vão atuar aqui num contra-transporte também, onde o sódio, evitando de entrar, bloqueando o C1 novamente, ele não consegue atuar, se não tem sódio, essa bomba de contra-transporte fica desligada. Não atua direito do sódio com o potássio, porque o potássio entraria por aqui com uma troca do sódio, os dois são cátions, e o excesso de potássio sairia aqui por esse transporte facilitador, e você acabaria perdendo potássio. Não acontece isso nesse caso, porque a gente bloqueia aqui essa bomba, ok? E o cloreto, quando ele entra, ele vem aqui e se difunde por aqui, por um transporte facilitado de ânions. E aí o filtrado, nesse caso aqui, ele estaria hiposmótico, mesmo assim. É um pouco diferente, quem mais perde potássio, que isso fica muito ativo, porque você tem um arraste muito de sais minerais, é no diurético anterior, na furosemida. Diuréticos que então são considerados poupadores de potássio, a espironolactona e a milorida. Eu geralmente associo esses dois para os meus pacientes veterinários. O que acontece? O hormônio antidiurético, ele estimula a abertura de canais aqui, facilitadores da permeabilidade de água. A aldosterona vai estimular tanto os canais facilitadores de sódio, como as bombas aqui na membrana de contatransporte sódio-potássio. A espironolactona inibe X e X. Então inibiu e inibiu propriamente trabalhando no sódio. Você não entra o sódio, se não entra o sódio, a água não vem junto. E aí você não mexe com o potássio. Então você poupa. Não é que você ganha potássio, você poupa de não perder. E a milorida também vai inibir aqui a parte interna aqui das bombas de facilitadoras de sódio. Porque o que acontece? A vasopressina, quando você está com muita sede no cérebro, ela estimula aqui essas proteínas de pegarem água de volta. Então ela se difunde. Aqui a membrana interna, a luz está fazendo ultrafiltrado. Ele se difunde pela célula e cai de volta no sangue. A aldosterona, lembrando que vem pela cascata renina, angiotensina, aldosterona, ela, a angiotensina é um vasoconstritor potente. A aldosterona estimula, olha aqui, essas proteínas de membrana aqui na base lateral funcionarem com mais eficiente recapitando sódio e perdendo potássio. E aí você fica inchado. Retém muito sódio, muita água. e aí quando você inibe isso aqui utilizando a espirolactona, aqui fica inibido. Quando você usa só a milorida, que geralmente a gente tem associado a milorida, alguns remédios com hidroclorotiazida, eu estou bloqueando por aqui o sódio de entrar. Ok? E a minha aldosterona pode ficar disparada. Para evitar a aldosterona nesse caso, mas não vou entrar no assunto a fundo, a gente pode também utilizar os inibidores da ECA, da enzima conversora do angiotensinogênese e desliga a cascata renina-angiotensina-aldosterona. Resumo rápido, diuréticos aqui de alça, então, furosemida atuando aqui, bomba de sódio e potássio, diuréticos clorotiazida aí, os tiazídicos evitando bomba de sódio, a aldosterona contra transporte só de potássio, então ele poupa potássio, e aí a gente bloqueia a aldosterona, que é a espironolactona, o poupador de potássio, que a gente bloqueou a aldosterona, que se ela não é bloqueada, ela estimula isso aqui a funcionar. Praticamente, na clínica, nós utilizamos, eu ao menos utilizo, os tiazídicos, hidroclorotiazida, clorotiazida, com espironolactona. furosemida em pacientes mais avançados, mais graves, e aí eu associo também com espironolactona, e não uso, no caso, essa daqui, os tiazídicos, que é muita coisa. Eu procuro um diurético, um inibidor da ECA, e depois eu trabalho com a bomba, e isso a gente deixa para um outro vídeo. Valeu pessoal, forte abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí